MÚSICA 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 Viu isso? Ele tinha espaço à vontade. Eu devia... Não devia nada. Lembre-se do nosso cliente. Uma entrega a São Francisco. Olhe estão os guardas. Nunca estão por perto quando se quer. Sam! Hum? Se eu conseguisse... dois mil nesse negócio, como reagiria? Era capaz de cair duro? Eu sabia. Quando comecei a carregar o caminhão com esses vestidos, vi que íamos entrar pelo cano. Pelo que custe, não são vestidos. São criações. Cuidado! Querem bancar os transviados. MÚSICA Como é que é o fariseu? Não quer passar a frente? MÚSICA 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 Papá. Por que você não me paga um café ali? Ali. Por que eles não terem parado aqui? Você gosta dessas brincadeiras? Vou trancar. Olá, boneca. Dois cafés, por favor. Uhum. Isso é o que chamo de seguro social, boneca. Isso é um elogio. Não dê café pra esse cara. Ele precisa de coisa diferente. Cuidado, ele morde. Por que você não cala a boca? Quer pedir desculpas antes ou depois de apanhar? Deixe pra lá, Sam. Isso não é brincadeira. Tá certo. Deu fora daqui antes que eu mude de ideia. Se algo estiver quebrado, pode mandar a conta. Ei, vocês dois são formidáveis. Também achamos. Sente-se melhor agora. O caso que você me entende bem. Sam, não era o N3? Sim. Onde está ele? Seria mais divertido? Vamos. Em que? Levaram o nosso caminhão. Essa foi boa mesmo. Numa dublagem, Riu So. Honey West. Estrelando, N. Francis. E John Erikson. Evitando o crime. E está bem? Para um homem com aquela idade, ele é bem rápido. Reconheceu você? Achei os óculos dele antes dele achar o interruptor. Que mais achou? Fotos dos seus documentos. Vamos até a câmera escura ver o que é que sai, Honey? Há só mais um nome na lista. Podemos encerrar. A enfermeira do Sr. King. Ida Berg, acompanhante. Ela tem um apartamento em Highland Avenue. Vamos até lá dar uma olhada. Vamos lá. 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 Estrelando Annie Francis E John Erikson A gatinha Dispute de novo, querida, é a prova de balas O vagalume está encurralado, ou melhor, ele nos encurralou Não adianta, tenente, a roupa é a prova de bala